Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 26 de outubro de 2020. Continuamos trabalhando aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo nós vamos fazer aqui, trabalhar com o algoritmo DSA, de assinatura digital, utilizando a ferramenta OpenSSL. Para isso eu tenho um laboratório aqui já carregado com a máquina de Alice e a máquina de Bob. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer os passos normais para enviar uma mensagem em texto plano de Alice para Bob e Bob vai confirmar se essa mensagem chegou íntegra, se ela realmente está íntegra e se foi Alice que assinou aquela mensagem. Então para isso vamos anotar aqui ao lado como funciona, quais são os arquivos que nós vamos criar e gerar e vamos ver dentro desses arquivos aí quais são os parâmetros, conferindo ali, batendo a informação com o vídeo anterior. Então vamos fazer o seguinte, então Alice vai enviar uma mensagem qualquer para Bob. Então vai fazer a seguinte mensagem. Essa mensagem não é secreta, mas está assinada. Alice. Então aqui Alice fez uma mensagem qualquer para Bob. Nós vamos fazer o seguinte, agora Alice vai assinar essa mensagem. Para assinar essa mensagem ela vai precisar ali... Vai precisar ali mandar uma cópia dessa mensagem para Bob e Bob vai precisar verificar a assinatura. Então não é confidencial o conteúdo dessa mensagem. Dá até para a gente fazer antes aqui, a Bob pode receber e Alice pode enviar a mensagem .txt. A dúvida de Bob é que se essa mensagem não foi adulterada por Eve no caminho. Então ver se no caminho Alice, a mensagem da Alice não foi adulterada no caminho e chegou para Bob com erro ou com alguma interceptação ali indevida. Então vamos lá. Para fazer a assinatura digital, Alice vai fazer o seguinte. Vai primeiro gerar os parâmetros DSA. Vamos fazer aqui 2048 bits. Vamos gerar um arquivo do formato PM. Ele demora um pouco ali para gerar alguns números primos. Está aqui o arquivo DSA.param.pm. Esse arquivo DSA.param.pm ali ele é global. É chamado ali até chave pública global, mas esses são os parâmetros ali que o Bob pode ter acesso também. Mas é a partir desses valores aqui que nós vamos verificar agora que nós podemos gerar a chave privada e a chave pública da Alice. Então vamos verificar aqui quais são os valores de parâmetros aqui do DSA.param. Muito similar aqui ao que a gente fez até agora. Usando menos text, menos no alt, a gente consegue verificar o conteúdo. É um arquivo .pm, ele é base64. Então aqui nós temos o valor de P, que é um número primo. O valor de Q também é um número primo. E G que é um gerador ali utilizado para calcular o valor de RS da assinatura e também calcular a chave pública e a chave privada. Então aqui está o valor de P, Q e G. Essa informação aqui não é secreta e a partir dessas informações aqui a Alice pode fazer o seguinte. Gerar uma chave DSA. Então eu coloco como entrada aqui o DSA.param. Menos alt.alice.priv.p. Então aqui estou gerando uma chave DSA com base nos parâmetros DSA, uma chave privada para a Alice. Pronto, gerado uma chave privada de 2048 bits. Está aqui o arquivo. Tanto o Alice.priv.com como o DSA.param. Todos os arquivos aqui estão no formato. É possível saber aqui que tipo de chave que é. Diz se é DSA ou não, né? Se é RSA. Nosso caso aqui é RSA. Formato base 64. Podemos ver o conteúdo. Sim, OpenSSL. DSA, menuzinho. Agora eu coloco Alice.priv.pm. Menos text, menos no alt. Eu consigo verificar todos os parâmetros agora que estão na chave privada. O que tem de secreto mesmo nesse arquivo é essa chave privada aqui, que é o valor de X que a gente viu no vídeo anterior. É a chave privada. O valor de Y é a chave pública. O P, o Q e o G são informações também que podem ter acesso público. Então a informação mais secreta que eu tenho aqui é esta aqui. Muito bem, tendo a informação, tendo a chave privada, a gente sabe que tem a chave pública aqui dentro. A gente pode extrair essa chave pública. Então OpenSSL, DSA, menuzinho AlicePriv, menos pub.out, menos alt AlicePub.pm. Agora sim, agora eu tenho uma chave pública da Alice. Esse arquivo pode ser fornecido. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Esse arquivo AlicePub já pode ser fornecido para o BOE. Vamos ver o conteúdo desse arquivo. OpenSSL, DSA, menuzinho Alice, pub.pm. Ok. Menos text, menos no alt. Claro, tem que dizer que é pub.in, que é um arquivo de chave pública que está na entrada. E aqui eu tenho as informações. Veja que eu só não tenho aquela parte privada. Então tem a chave pública, o valor de p, o valor de q e o valor de g. Ok. Esse arquivo eu posso enviar para a BOE. Então aqui está. Receber. E aqui a Alice vai enviar. AlicePub.pm. E BOE vai receber esse arquivo. Claro, aqui a gente pode sofrer o ataque do homem intermediário. Que aí pode interceptar e fornecer a chave pública dela. Mas nós estamos considerando aqui que de alguma maneira a chave pública foi recebida ali por um canal diferente pelo BOE. Ou por pendrive, ou por download de algum site, ou por e-mail. Ele tem acesso à chave pública. Ele recebeu a chave pública, ele tem a mensagem, mas ainda precisa da assinatura da mensagem. Para confirmar que essa mensagem realmente foi assinada por Alice. Uma coisa importante aqui na chave pública, vou apresentar ela de novo aqui. Vocês devem lembrar no vídeo anterior que nós temos aqui um valor de k. Que é um valor randômico, né. E também é secreto. Mas veja que o valor de k não é enviado na chave pública. Ou seja, ele é usado um valor de k para cada mensagem que é gerada. Então aqui nós saberemos aqui que ele é... Como a gente sabe que um valor de k é diferente para cada vez, para cada assinatura, né. Pode ser até mesmo a... Não mensagens diferentes, perdão. Mensagens. Até a mesma mensagem pode gerar assinaturas diferentes. Podemos fazer um teste aqui. Então primeiro vamos fazer uma assinatura digital. Então o OPSSL. Aqui nós temos com o Bob, já vamos anotar aqui, né. Bob já tem AlicePub.p. Ele recebeu. Então o OPSSL, eu escolho o algoritmo que eu quero trabalhar. Vamos dizer aqui que é o SHA-512. O SHA-512 ele cabe ali na... Com a chave de 2.48 bits e DSA. O menu sign, agora eu digo, é bem fácil de fazer a assinatura. Eu coloco o menu sign, eu coloco a chave privada, AlicePriv. Coloco a saída mensagem. Vou colocar aqui a mensagem.sign1, que é a primeira que eu estou fazendo. E como entrada eu coloco mensagem.txt. Não preciso colocar a menuzinha, ele sabe automaticamente aqui. E vai gerar um arquivo mensagem.sign1. E vou de quebra aqui já fazer o outro também. Vai fazer mensagem.sign2. Eu fiz duas assinaturas da mesma mensagem. Vou dar um enter aqui e vejo que eu tenho duas assinaturas da mesma mensagem. Tem uma mensagem.sign1 e uma mensagem.sign2. Então, esses dois arquivos aqui, apesar de estarem com o mesmo tamanho, eles podem... Se a gente fizer isso com RSA, os dois arquivos são exatamente iguais. Mas como nós estamos utilizando aqui o algoritmo DSA, veja o que acontece. Por causa do valor de K... Vou colocar aqui o SHA1SUN mesmo, só para a gente comparar. Mensagem.sign1 e mensagem.sign2. Vejo que os dois arquivos são diferentes. Isso porque o valor de K é gerado a cada assinatura. Então, mesmo que eu assine o mesmo documento duas vezes, a assinatura sai diferente. Mas as duas são válidas. Então, se eu aplicar ali para verificar a assinatura, as duas são válidas. Podemos enviar as duas assinaturas aqui para o Bob verificar. Então, nós temos aqui mensagem.sign1. Não é secreto, pode ser acessado. E aqui nós temos mensagem.sign2, também informação pública. Só para não confundir, para a gente entender aqui, vou deixar só mensagem.sign, como se a gente tivesse enviado apenas uma mensagem para o Bob. E aqui o Bob vai receber essa assinatura. Essa assinatura. Então, vamos enviar aqui. Mensagem.sign1. Poderia ser qualquer um dos dois, só para teste mesmo. Recebemos. Agora, vejo que o Bob tem informações suficientes aqui. Tem três arquivos aqui para poder verificar a assinatura. Esse arquivo de assinatura ali, ele na verdade tem dois valores. O valor DR e o valor DS. Como é um arquivo binário ali, eu não descobri algum comando do OpenSSL para extrair o valor DR e DS. Então, fica subentendido aqui que dentro desse arquivo aqui nós temos o valor DR e o valor DS. Então, vamos verificar a assinatura. Então, o OpenSSL, o algoritmo que foi assinado, o SHA-512. Menos VIFI, a gente coloca a chave pública da Alice. Menos Signature, nós colocamos a assinatura. E aqui o arquivo que é para comparar, para verificar essa assinatura. Então, aqui estou fazendo somente com Sign1. Se eu der um Enter, ele diz que está verificado ok. Quer dizer que a assinatura está ok. Vamos buscar o outro arquivo também. Só para verificar aqui com o BOP. Vamos enviar o mensagem Sign2. Até ali já está tudo certo. Aqui eu estou mandando mais um arquivo da assinatura, só para a gente verificar o outro arquivo da assinatura. Então, OpenSSL, SHA-512, menos VIFI, alicepub.pm, menos Signature, mensagem Sign.2, mensagem TXT. Legal que são duas assinaturas diferentes, as duas dão verificado ok. Então, está perfeitamente funcionando. Um teste que a gente pode fazer aqui. Modificar aqui um bit na mensagem. Colocar a letra A, modificar pela letra B. Salvar aqui, modifiquei esta por este B. Modifiquei um bit aqui na minha mensagem. A hora que eu colocar para verificar aqui com Sign1, vejo que a verificação falhou. Quer dizer que o arquivo não bate mais com a assinatura. Então, o arquivo foi adulterado no caminho. Aqui eu forcei uma modificação, então por isso que ele falhou. Uma coisa interessante aqui do lado da Alice, que não é possível fazer com o algoritmo RCA. A gente pode fazer com o DSA. É utilizar a chave privada para verificar também a assinatura. Mas isso eu acho que é referente ao comando aqui. Então, podemos fazer o seguinte. Eu vou pssl. Colocamos aqui ch512. Menos pr, que é de chave privada. Verify e coloco a chave privada. Então, AlicePriv. Menos Signature, eu coloco o arquivo de assinatura. E aqui eu coloco a mensagem .txt. Veja, verificado ok. Fiz a verificação com a chave privada da Alice. É óbvio que dá certo, porque dentro do arquivo da chave privada a gente tem também ali a informação da chave pública. Bom, a parte prática era isso. Acho que fica aqui entendido como funciona o algoritmo DSA. No próximo vídeo eu faço uma sumarização dos algoritmos chave pública, só para a gente finalizar essa parte da assinatura digital. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.